O que é que você me diz? Se é badal ou se é perdiz Ou o fantasma do Natal passado A situação do Uruguai, a cabeça do meu pai O demônio das 11 horas Quem cantaria, Petra, Kids Rolling Stones? Tocaria um movie na poeira Na 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 Quem sabe o que diz? Quem cuida do seu nariz? Pai da latas a meia noite Enquanto aqui no Brasil Voltou o disco de finil Deus e diabo na terra do sol Quem sabe ele é o certo Quem foi que viu Os Rolling Stones do Brasil Na 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal